A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsou no Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. Participação, TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sorte. A fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já vistos em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias Hoje é terça-feira, dia 31 de maio O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques Polícia apreende mais de 800 quilos de drogas avaliadas em 900 mil reais em Três Lagoas E casos de covid voltam a aumentar em Mato Grosso do Sul Em Três Lagoas, 191 casos foram registrados nos últimos 15 dias Salário e falta de qualificação dificultam o preenchimento de vagas de trabalho em Três Lagoas E a Prefeitura corre contra o tempo para finalizar obras na NOB Onde vai acontecer o tradicional desfile cívico-militar Três Lagoas recebe mais de 3 mil cobertores para atender famílias vulneráveis E o Hospital Regional de Três Lagoas ficará pronto, começa a funcionar nos próximos dias Hoje nós vamos conversar ao vivo com os diretores do Hospital Regional Vamos agora com os destaques da nossa equipe Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas Bom dia, Rodrigo Olá, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias Já já a gente vai trazer informação sobre um projeto muito bacana Que está passando por Três Lagoas, é a carreta da beleza É já já Combinado, Rodrigo? Vamos agora com o destaque do Flávio Veras Bom dia, Flávio Bom dia, Ana Cristina Hoje nós viemos até a UPA de Três Lagoas para constatar uma situação O aumento na demanda de atendimentos Daqui a pouquinho a gente traz outras informações sobre esse fato Quem chega com o seu destaque agora também nesta manhã é o Israel Espíndola Bom dia, Israel Bom dia, Ana, bom dia a todos Hoje é o último dia do caminhão do agro do Banco do Brasil aqui em Três Lagoas Daqui a pouco todos os detalhes Tá certo, já já toda a nossa equipe trazendo informações aqui no RCN Notícias 6h35 E agora nós vamos conferir a previsão do tempo Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região Essa terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia A previsão é de chuvas fracas e moderadas com tempestades e raios principalmente na região centro-sul do estado Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 20 graus e a máxima é de 31 graus Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima é de 26 graus Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima é de 28 graus 6 horas e 36 minutos agora, 6h36 E o cinegrafista Edson Carlos vai mostrar pra gente agora imagens do tempo em Três Lagoas Vamos ver como que está o tempo em Três Lagoas Pra você que está pela TVC e pelas redes sociais Vamos saber como que está o tempo Olha só, tempo nublado nesta manhã de terça-feira em Três Lagoas E a previsão do tempo para esta terça-feira indica e probabilidade de chuvas fracas e moderadas Em diferentes regiões do estado Podendo ocorrer tempestades com raios locais isolados Em locais isolados, viu gente? Os maiores acumulados estão previstos para o extremo sul As temperaturas também terão grande variação Com máxima de 31 graus em Coxim e a mínima de 14 em Iguatemi De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima Este cenário ocorre devido ao deslocamento de uma frente fria oceânica ao estado Aliado ao transporte de umidade vinda para a Amazônia Três Lagoas deverá ter uma terça-feira com aumento da temperatura Com mínima prevista de 20 graus e a máxima de 28 graus Tempo amanheceu bastante carrancudo hoje em Três Lagoas Por enquanto o sol não deu o ar da graça ainda Tem probabilidade de chover, chuva moderada, chuva fraca, viu gente? E aquele friozinho que está chegando aqui em Mato Grosso do Sul Não vai ser como nas semanas anteriores Mas o friozinho virá aqui para o estado, viu gente? Então vai preparando o casaco aí que vai fazer friozinho As temperaturas vão despencar, vão reduzir aqui em Mato Grosso do Sul E por falar em frio, 6h37, com a previsão da chegada dessa nova frente fria Que vai derrubar a temperatura A Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Três Lagoas Está organizando para realizar a distribuição de cobertores Para famílias em situação de vulnerabilidade Se protegerem, se manterem aquecidas Três Lagoas recebeu 3.038 cobertores do governo do estado Que foram distribuídos nos CRAS E serão ofertados às famílias que estiverem necessitando A Secretaria reforça que os cobertores Podem ser retirados no CRAS Mais próximo de sua residência E reforçou que a ação Ela é destinada àquelas famílias Que não receberam a doação de cobertores no ano passado E que se enquadrem no critério de vulnerabilidade Além da distribuição aí nos centros de referência As equipes de proteção básica social Também estão distribuindo esses cobertores Para os moradores em situação de rua Está aí então, né? Secretaria de Assistência Social Recebeu mais de 3 mil cobertores do governo do estado E agora está fazendo essa distribuição Esta entrega para as famílias vulneráveis, né? Então se você se enquadra nos critérios Para receber esses cobertores Basta procurar a Secretaria de Assistência Social Por meio dos CRAS Os centros de referência da assistência social Dos bairros aqui de Três Lagoas 6h39, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas chega agora Com as primeiras informações do setor policial Rodrigo Lucas, bom dia para você Teve droga apreendida aqui em Três Lagoas E não é pouca droga não, hein? É droga com força Bom dia! Bom dia! Bom dia a você, Ana Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias Pois é, Ana A quantidade é uma quantidade expressiva Encerrando o mês de maio Com essa mega apreensão Aqui na cidade de Três Lagoas Bom, aqui eu também ressalto Antes da gente começar a falar sobre essa apreensão A importância da participação da população Porque foi através de uma denúncia anônima Da população Que a polícia conseguiu apreender Essa grande quantidade de entorpecentes Aqui no Cinturão Verde Aqui em Três Lagoas Na noite de ontem O que aconteceu? A polícia recebeu uma denúncia De que no bairro havia uma caminhonete Uma S10 abandonada E que no interior dessa caminhonete Havia uma certa quantidade de entorpecentes A polícia começou ali a fazer rondas pelo local Antes de encontrar essa caminhonete A polícia ainda encontrou um homem de 38 anos Que estava foragido da colônia penal aqui de Três Lagoas Ou seja, além dessa mega apreensão A polícia ainda conseguiu recapturar um foragido Da colônia penal ontem também Então foi uma apreensão positiva Para a polícia A polícia realizando essa apreensão aí Realizou essa prisão desse indivíduo E continuou as buscas para tentar encontrar essa caminhonete Em um terreno A polícia encontrou o veículo E dentro do veículo realmente Havia 870 quilos de drogas Abordaram ali o traficante Um jovem de 28 anos que estava no local E ele afirmou que ele iria receber um dinheiro Para deixar essa caminhonete ali no cinturão verde Essa droga, Ana, como você mesmo disse Ela foi avaliada em 900 mil reais Então é uma quantidade de drogas expressiva E o valor chama atenção também 900 mil reais Se esse jovem aí for condenado Ele vai ser preso aí por tráfico Associação para o tráfico Com a pena de mais de 15 anos de reclusão Ou seja, volta a dizer Além da apreensão A polícia ainda realizou a prisão De um indivíduo que estava foragido Da colônia penal aqui de Três Lagoas Então foi uma operação tanto quanto significativa Aqui para Três Lagoas Vale lembrar que a população pode denunciar A população pode fazer a sua denúncia Através do 190 Tá bom? A sua identidade será mantida no sigilo E você vai estar colaborando então Com o trabalho da polícia Aqui em Três Lagoas Volto com você no estúdio Obrigada, Rodrigo, pela tua participação Já já o Rodrigo volta direto das ruas da cidade Com mais informações 6h42 Mudando de assunto agora A gente falando sobre saúde Olha só, os casos de covid Voltaram a aumentar em Mato Grosso do Sul E aqui em Três Lagoas também, viu gente? A Secretaria Municipal de Saúde Divulgou boletim epidemiológico Com 49 novos casos positivos de covid Na semana passada foram 141 casos Totalizando 190 casos em cerca de 15 dias Uma média de 12 casos de covid por dia Aqui em Três Lagoas E em apenas cinco dias Mato Grosso do Sul registrou 1.980 novos casos confirmados de covid-19 O total é 384% maior Do que a quantidade de casos novos registrados Na semana passada Em relação à semana anterior E apesar do aumento de notificações A Secretaria de Estado de Saúde Monitora uma nova onda da doença no Estado E diz que nesse momento Não é possível ainda descartar Ou confirmar Que haverá uma nova onda No último boletim divulgado Pela Secretaria Estadual de Saúde No dia 24 de maio Mato Grosso do Sul tinha 532.048 casos confirmados da doença Painel do Ministério da Saúde Revela que até a tarde de domingo O Estado tem um total de 534.028 casos Um aumento de 1.980 casos No intervalo de cinco dias Uma média de 396 novos registros por dia Aqui em Mato Grosso do Sul Em relação aos óbitos Os dados federais não mostraram Nenhuma nova morte Em relação ao boletim estadual Da semana passada E desde o início da pandemia 10.565 pessoas morreram aqui Em Mato Grosso do Sul Em decorrência da Covid-19 Gente, então a Covid não acabou A pandemia não acabou ainda Infelizmente muitos casos Sendo registrados Aqui em Três Lagos Nos últimos 15 dias 191 casos positivos Foram registrados aqui na cidade Fora aqueles casos Em que as pessoas estão com sintomas Ou são assintomáticas E nem sabem Não fizeram o exame Estão por aí Por isso a importância da vacinação Por isso que é importante as pessoas Procurarem as unidades de saúde Ao sentirem os sintomas da Covid-19 Ou de gripe Que se assemelha muito É muito parecido Ele pode confundir as pessoas E infelizmente a Covid está aí E uma pessoa está internada Com a Covid-19 No hospital auxiliador Está no leito de enfermaria Mas é importante As pessoas redobrarem os cuidados Manterem os cuidados De biossegurança Porque a pandemia não acabou E isso, gente Tem refletido no atendimento da UPA A unidade de pronto atendimento Aqui de Três Lagoas Muitas pessoas reclamando Da superlotação na unidade Por conta dos casos de Covid Casos de gripe O repórter Flávio Veras Ele esteve no local Ele preparou uma reportagem Para a gente Falando sobre a situação Da UPA aqui em Três Lagoas Vamos acompanhar É comum ver hospitais lotados Em Três Lagoas Nesta época do ano Segundo os especialistas A baixa umidade do ar Característica no outono e inverno Na região Aumenta a incidência Da chamada Síndromes respiratórias Agudas graves Na unidade de pronto atendimento A UPA de Três Lagoas É possível constatar Essa alta Na demanda de pacientes A estudante Vitória Barroso Afirmou que estava À espera de atendimento Às 5 horas Porém Os funcionários Na unidade Não deram Nenhuma previsão A ela Eu cheguei Era meio dia e pouco Não lembro a hora exata Eu fiquei esperando Para a triagem É a primeira vez Que eu venho aqui Porque eu sou universitária Então eu mudei para cá Recentemente Aí eu fui atendida Era umas 3 e pouco Também Depois de muito tempo A triagem foi super rápida Ela não me falou nada Só pediu para eu aguardar Que o médico vai chamar Já a instrutora de autoescola Jéssica Rossi Afirmou que é a segunda vez Que vai até a UPA Porém Devida demora Nos últimos dois dias Desistiu E foi embora Então Ontem estava lotado O pessoal que veio aqui Uns amigos meus Tudo falou que estava lotado Eu pensei Vou amanhã que está mais vazio E agora chego aqui Nessa situação Gente desde as 10 horas Sem ser atendido Tem gente desde o meio dia Porque eles falam Que não tem médico Ou senão vai trocar o plantão Ou lá dentro está lotado Não tem onde colocar E eu estou com dor no corpo Dor Tipo assim Vontade de vomitar Diarreia Vômito né Então fica difícil A gente vem para ser atendido E como que a gente vai ficar aqui Até meia noite para ser atendido O homem falou que não tem Previsão de atendimento A cidade também Vem registrando Aumento considerável No caso de covid-19 Algo que parecia Estar estagnado Para se ter uma ideia Apenas no último final de semana A cidade registrou 45 novos casos A Secretaria Municipal de Saúde Emitiu um alerta Dizendo que a pandemia Continua fazendo vítimas Todos os dias no país E ressaltou Que metade das pessoas Que se contaminam com ela Podem ter sequelas Expliquei Falei Lá no sítio Teve um rapaz Passando mal Aí me ligaram Aí eu fui lá ver Ele falou É uma gripe E essa gripe No outro dia ele veio E fez O exame Estava com covid-19 E eu comecei a passar mal Cheguei aqui Avisei Aqui na frente Avisei os médicos Eles avisaram o médico E o médico Pouca importância deu Ele Nem a mão pôs Nem a parede Não pediu o exame Não pediu nada Só aplicou um soro E Tchau e benção Hoje eu ia voltando Começou a dar a mesma crise Que deu ontem Então aqui é o seguinte Ótimo médico Mas tem muitos médicos Que vêm de fora Eles vêm aqui Para faturar E não para examinar As pessoas Aconteceu comigo ontem Não que eu vou falar Que a medicina Não Aqui é ótimo Começa da medicina O prefeito Sobre escolher O que pode O que não pode Que é uma ótima Pessoa também Só Que tem Os mal médicos Que nem aconteceu Comigo ontem A prefeitura de Três Lagos Informou ainda Que para ter acesso A unidade de saúde Como a UPA É necessário O uso de máscaras O uso delas Também é obrigatório No transporte público Pois é Gente E em nota A Secretaria Municipal De Saúde Diz o seguinte Em relação A essas reclamações Na unidade De pronto atendimento Conforme a coordenação Da UPA O aumento do fluxo Do local É comum Às segundas-feiras Além disso Há muito Atendimento De síndromes Respiratórias E outras diversas Demandas De atendimento Simples e complexos Outro fator Notado Segundo a nota É que há muitos Pacientes Que são crianças Tanto que Devido a isso A unidade Escalou um pediatra A mais Para o atendimento Do dia E no período Noturno Contou com Um médico A mais Para aliviar O fluxo No período Conhecido Por maior demanda Diz a nota Da Secretaria Municipal De Saúde Sobre as reclamações Em relação Ao atendimento Na UPA 24 horas 6h49 Pois é Sobre esse caso Ainda Da covid-19 Que tem refletido Inclusive No atendimento Da UPA O ex-vereador Valdomiro Aguirre Está na audiência Aguirre Ele diz Bom dia Ana Acho que está Na hora De tomar Alguma providência Em Três Lagoas Sobre a covid Como uso de máscaras Obrigatória Entre outras medidas É opinião do Aguirre Obrigada Aguirre Pela tua participação Pela audiência A gente sabe Da importância De algumas medidas Por conta da covid Sabe O que a covid Causa Nas pessoas Infelizmente Muitas pessoas Morreram Em decorrência Desta doença Aqui em Três Lagos Em todo o Brasil E no mundo A gente vem acompanhando Esta situação Já há dois anos Aqui em Três Lagos Conforme o Flávio Disse na reportagem Para ter acesso As unidades de saúde Ainda se faz Obrigatório O uso das máscaras Viu gente Para ter acesso Ao hospital As unidades De pronto atendimento É obrigatório O uso de máscara Fora isso Não tem mais A necessidade Será né Que com esse aumento Dos casos de covid Vai voltar a ser Obrigatório O uso da máscara Pois é Eu até quero saber A sua opinião Você que está Na sintonia Do RCN Notícias Acha que se faz Necessário O uso obrigatório De máscara Em todos os locais Novamente Para ver se reduz Esse caso Diante desse aumento De casos de covid Nos últimos dias Aqui em Três Lagos Em todo o Mato Grosso Do Sul E em todo o Brasil Eu quero saber A sua opinião Como você avalia Esses aumentos Esses casos de covid Que voltaram a ser registrados Participe com a gente Dê sua opinião Tem o nosso WhatsApp Que é o 99984-0163 99984-0163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura e da TVC Você pode deixar O seu recadinho A sua opinião Também Através do Facebook Do JP News Facebook da Cultura e da TVC Por onde você acompanha O nosso jornal ao vivo Já já A gente vai lendo Os comentários Eu quero saber A sua opinião A respeito desses aumentos Do caso de covid Se você é favorável A novas medidas Como o uso da máscara Voltar a ser obrigatório Em todos os locais Qual é a sua opinião Participe com a gente Por falar ainda Na covid-19 Vamos ao vivo Com o Rodrigo Lucas Às 6 horas e 52 minutos O Rodrigo Lucas Chega agora Com informações Sobre a vacinação Porque diante desse aumento Dos casos de covid Tem vacinação Para um novo público Aqui em Três Lagoas Rodrigo, bom dia Novamente para você Pois é Ana Bom dia novamente a você E a todos que acompanham RCN Notícias Pois bem, seguindo o plano Nacional de imunização Prefeitura de Três Lagoas Juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde Abriu então Essa vacinação A partir de hoje Para um novo grupo O grupo agora Adolescentes de 12 A 17 anos De acordo com a nota técnica Do Ministério da Saúde A dose de reforço Deverá ser ministrada A partir de 4 meses Após a segunda dose Do esquema vacinal O imunizante que vai ser Aplicado é a Pfizer Independente do imunizante Aplicado no esquema primário A pessoa recebeu a dose No primário Vai receber a Pfizer Agora também Se houver indisponibilidade Da dose da Pfizer Aí sim será ativada Então a CoronaVac Para ser aplicada Os adolescentes Devem então Procurar as unidades De saúde Aqui de Três Lagoas Portando a carteira De vacinação O documento Com foto Vale lembrar Que para jovens Até 16 anos É obrigatório Estar acompanhado Dos pais Ou responsáveis Para receber então A imunização Tá bom? As doses Estarão disponíveis De segunda a sexta-feira Das oito às dezesseis e trinta Nas unidades de saúde E das oito às dezoito Nas USF Saúde da Hora Que ficam no bairro Santo André Atenas Santa Rita Vila Aro Paraná Pungá Jardim Maristela Vira Piloto Interlagos São Carlos E também Vila Nova Então a prefeitura Abrindo então Essa nova dose De imunização Para dezesseis Para aparecerem De 12 a 17 anos Aqui na cidade de Três Lagoas Você pai Você mãe Que está acompanhando A nossa programação Que tem um filho aí Menor de idade De 12 a 17 anos Deve acompanhar Até uma unidade básica De saúde aqui De Três Lagoas Para receber Essa terceira dose Volto com você No estúdio Ana Muito obrigada Rodrigo Pela tua participação 6h54 Tá aí então Os jovens Atenção Os adolescentes Você que ainda não Completou seu esquema vacinal Você que ainda Não tomou a terceira dose Da vacina Procure as unidades De saúde Os postos de saúde E você que ainda Não tomou a segunda dose Ou a terceira Ou a quarta dose Para quem tem direito Gente Procure se vacinar Procure completar O esquema vacinal Isso é muito importante A gente acabou De falar sobre os casos De covid Que voltaram a aumentar Em todo o Brasil Aqui em Três Lagoas Nos últimos 15 dias Foram 191 casos Confirmados de covid Gente Em Mato Grosso do Sul Tivemos uma explosão De casos aí Nos últimos dias também Mais de mil casos Confirmados Um aumento Considerável Aqui em todo o estado Então é importante Continuar Tomando todas as medidas Necessárias Para evitar o avanço Da covid A Josefa Matos Ela diz Bom dia Ana Cristina O uso de máscara Deve ser obrigatório Porque a doença Não acabou O Clóvis Ribeiro Diz Sim Ana Eu acho que nos lugares Fechados Deve usar a máscara Eu já uso Obrigado Clóvis Obrigada Josefa A Luciana Santos Também está na audiência Ela diz Bom dia Ana A quarta dose Está sendo aplicada Em quais pessoas Olha Luciana Apenas para pessoas Idosas E pessoas que tem Comorbidades Somente para essas pessoas Para as demais pessoas Não tem previsão ainda Para aplicação Da quarta dose Da vacina Tá bom Deixa eu ver Quem mais mandou Recadinho pra gente A Elisa Dantas Ela diz Bom dia Ana Eu nunca parei De me cuidar Que bom Viu Elisa Continua assim Isso é importante O Cícero Flamenguista Também na audiência Ele diz Ana Cristina Na minha opinião Só deve ser obrigatório Em locais fechados O uso da máscara Obrigada Cícero O Thiago Genesini Ele diz Bom dia Ana Acho que deveria Voltar a usar As máscaras Em supermercados E lojas A Cida Teraoca Ela diz Eu ainda Continuo usando A máscara A Selma Carneiro Aqui do bairro Vila Nova Ela diz Eu continuo Usando máscaras Em todos os lugares Que voo Muito obrigada Viu gente Pela sintonia De vocês A Cristiane Santos Ela diz Olha Ana Cristina O postinho Aqui do Maristela Também não tem Médico pediatra Reclamando também Sobre a falta De médico pediatra Aqui nas unidades de saúde De Três Lagoas Muito obrigada A todos vocês que estão interagindo Já já eu continuo lendo mais recadinhos Fique à vontade Para participar Para comentar Sobre os assuntos Que estamos abordando Para mandar o seu bom dia Para falar sobre essa questão Do aumento Dos casos de Covid Como você avalia Você acha que deve ser Obrigatório novamente O uso da máscara Em todos os locais Eu quero saber a sua opinião Entre aí no Facebook Do JP News Facebook da Cultura E da TVC Você acompanha O nosso jornal E ao mesmo tempo Pode interagir Pode comentar Ou pode mandar O seu recadinho Pelo nosso WhatsApp Que é o 999840163 6h57 Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Para você A CITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais Que vender os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir Com a gente Mato Grosso do Sul Cresce E as ações Da Assembleia Legislativa Estão por todos Os cantos Do Estado No dia a dia Do cidadão Onde tem Crianças e jovens Na escola Emprego digno Saúde e segurança Para as famílias Meio ambiente Protegido E assistência social Para quem mais Precisa Tem o trabalho Do deputado estadual Por meio de emendas E projetos Apresentados Discutidos E aprovados Os parlamentares Garantem apoio E recursos Para todos Os municípios Do Estado Melhorando A qualidade De vida De quem mais Importa O cidadão Sul Mato Grosso Assembleia Legislativa De Mato Grosso Do Sul Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento Empresarial da região E coloque o nosso comércio Entre os mais fortes Do Mato Grosso Do Sul Além dos mais de 90 anos De história A nossa associação Coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades Que menos fecharam Durante a pandemia Tudo isso Aliado aos diversos Serviços e benefícios Que você Empresário Tem à disposição E claro Uma rede de networking Com mais de 300 empreendedores Pronta para fazer O seu negócio Crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas Agora sete horas em ponto E para estoque materiais De construção Construir é mais que vender Os produtos para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar a seu lado Em todos os momentos E na estoque Você encontra todos os materiais Que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Fica na Capitão Olinto Mancini Três mil Quinhentos e sessenta e cinco O telefone É o Três cinco dois dois Zero quatro cinco quatro Ana Sete horas em ponto Agora Sete em ponto Bom dia Muito obrigada a todos Pela audiência Pela sintonia Para você que está Interagindo com a gente Muito obrigada Pela tua participação Eu quero agradecer A participação Da Donaldina Rosângela Aí no bairro Ipacaraí Bela Vista Nessa região De Três Lagoas Alto da Boa Vista Ela está dizendo Olha Bom dia Sim Sou a favor das máscaras Em todos os locais Fechados E álcool nos estabelecimentos Porque quase não se vê O povo higienizar as mãos mais Obrigada viu Rô Pela tua participação Mandou recadinho aqui Pelo WhatsApp Da Cultura e da TVC Deixa eu ver quem mais Mandou recadinho pra gente Que comentando Sobre essa questão Do aumento Dos casos de Covid Aqui em Três Lagoas Tem reclamações aqui Daqui a pouco eu falo Sobre essas reclamações Tá bom gente São bastante recadinhos Que a gente está recebendo Pode ficar à vontade O nosso WhatsApp É o 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura e da TVC Eu quero agradecer também A audiência do Ribamar Ribamar no Jardim Alvorada Mandando recadinho pra gente A Leia Santana também Desejando um ótimo dia Daqui a pouquinho Eu continuo lendo mais recadinhos Eu quero agradecer também A audiência da Margarete Lopes Né Margarete Bom dia Obrigada pela sintonia Já mandou a foto Do neto dela Indo pra escola O Natan Lopes Ela disse que o Natan Fica bravo Quando eu mando um abraço Só pra Margarete Não mando pra ele Ô Natan Bom dia Obrigada meu querido Boa aula pra você Tá bom? Um abraço pra Margarete Lopes Levando o netinho pra escola E a Margarete também Mandou umas fotos pra gente A respeito aí Dessa questão dos locais Em que as pessoas Têm colocado comida Para os gatos e cachorros Aqui em Três Lagos Olha aí Pra quem está pela TVC E pelas redes sociais Desde a semana passada A gente tem recebido Reclamações Das pessoas que colocam Essas casinhas Esses comedouros Para os gatos E também para os cachorros Aqui em Três Lagos O grande problema É que muitas pessoas Não têm limpado Esses locais Esse ponto aí Que a Margarete Mandou essa imagem Pra gente Deixa eu pegar O endereço aqui certinho Ela disse que está Tudo abandonado Virou sujeira Lá no local Porque o pessoal Não limpa O pessoal colocou lá Mas não toma providências Fica em frente A casa De uma árvore Que o pessoal Está reclamando Deixa eu só ver certinho O endereço aqui Que ela me passou Lá na João Tomes Próximo a uma casa Que fica na Avenida Padre João Tomes Que a Margarete Inclusive já denunciou Uma casa abandonada E ela disse Que colocaram lá Esse comedor Essa casinha Para os animais Caixas Mas o pessoal Não vai lá limpar Olha aí Como que fica a situação A pessoa vai Coloca comigo E deixa essa sujeira No local Aí não né gente Nós estamos falando aqui Desde a semana passada Sobre esse trabalho Que as pessoas Têm feito aqui Em Três Lagos Para proteger Os animais de rua Só que Tem que ter limpeza Nesses pontos Nós conversamos Inclusive ao vivo Aqui na sexta-feira passada Com Everton Ottoni Que é o coordenador Do CCZ E na ocasião Ele disse que o CCZ Não tem controle Desses animais De rua O que é lamentável Né gente Porque isso cabe ao CCZ Castrar esses animais De rua Verificar Colocar microchip O que não dá É para ficar só Sob a responsabilidade Das protetoras Do pessoal Que cuida E desses animais Tem que O poder público Precisa fazer a sua parte Também Em relação ao controle Desses animais De rua 7 horas e 4 minutos Agora 7 e 4 Vamos saber agora Das ofertas E oportunidades Para esta terça-feira Vamos ao vivo Novamente com Rodrigo Lucas O Rodrigo chega agora Com as vagas De emprego Para esta terça-feira Rodrigo Lucas Como que estamos De vaga Na casa do trabalhador Nesta terça-feira Bom dia novamente Para você Pois é Ana Bom dia novamente A você e a todos Bom começamos aí A semana bem né Começamos aí Essa terça-feira Com 163 oportunidades Para quem está Procurando emprego Aqui em Três Lagoas E as vagas Variam né Nós temos aqui Armador de ferragem São duas oportunidades Atendente de loja Temos uma oportunidade Atendente de padaria Uma oportunidade Ajudante de carvoaria Dez oportunidades Mecânico de motor a diesel Também são dez oportunidades Motorista carreteiro São 65 oportunidades Aqui vale lembrar Aquela questão Que você falava Ontem né E sempre fala aí Sobre o aperfeiçoamento A pessoa deve Se qualificar Para essas vagas Essas oportunidades Porque eu lembro Que desde quando Nós começamos A falar sobre as oportunidades De emprego Aqui Nós temos 65 vagas Para motorista carreteiro E a procura Está muito baixa Então Hoje novamente São 65 oportunidades Para motorista carreteiro Tem também Operador de guindaste São duas Operador de máquinas Agrícolas Quinze Auxiliar de mecânico Duas Soldador Três Vale lembrar Que existe aí O aplicativo Você baixa O MS Contrata mais Para trabalhador Onde você pode baixar Cadastrar lá O seu currículo Também Fazer aí já O seu agendamento Para que você possa Ser atendido No horário Em que você agendar No aplicativo Você baixa ele Para o iOS E também Para o Android E tem também O site mscontratamais.ms.gov.br Barra trabalhar No site Tanto o trabalhador Quanto o empregador Pode cadastrar lá A sua vaga Pode cadastrar A sua empresa E o empregado Aquela pessoa Que vai procurar Emprego na empresa Ou que vai procurar Uma oportunidade de emprego Na casa do trabalhador Ele também pode Cadastrar o seu currículo E lá ele pode Agendar também O seu horário Então mais comodidade Mais conforto Para você chegar Na casa do trabalhador E ser atendido Rapidamente No horário agendado Volto a dizer É importante que você Se qualifique Porque muitas vezes A pessoa Ela vai procurar A oportunidade de trabalho Mas ela não está Qualificada Para aquela oportunidade De trabalho E aí ela não consegue Emprego E tem muitas pessoas Que às vezes reclamam Ah, mas eu não consigo emprego Ah, mas eu vou lá E não consigo a vaga A casa do trabalhador Ela é O intermédio Entre a empresa E quem está procurando A vaga de trabalho Então vale a gente frisar aqui Não é a casa do trabalhador Quem contrata A casa do trabalhador Apenas faz esse intermédio Então, para que você seja Contratado para a vaga almejada É importante que você Se qualifique É importante que você Continue a estudar Continue a fazer cursos técnicos Porque quanto mais Você for qualificado Você sai na frente No mercado de trabalho Volto com você no estúdio Obrigada, Rodrigo Sete horas e sete minutos Pois é, gente Sobram vagas de emprego No mercado de trabalho Em Três Lagoas Diariamente a gente tem falado Que mais de 200 vagas São disponibilizadas Na casa do trabalhador E o porquê Que essas vagas Não são preenchidas Eu preparei uma reportagem Para vocês Falando sobre o assunto Um dos principais polos Industriais De Mato Grosso do Sul Três Lagoas Volta a registrar Saldo positivo Na geração de empregos Nos últimos meses Várias vagas Têm sido ofertadas Diariamente Na casa do trabalhador Salário baixo Falta de mão de obra Qualificada São alguns dos fatores Enfrentados Aqui na casa do trabalhador Para conseguir preencher As vagas Que são disponibilizadas Diariamente Nós estamos com uma demanda Muito grande De vagas Aqui na casa do trabalhador De Três Lagoas E nós estamos tendo Uma dificuldade Em preenchê-las Em virtude Principalmente Da qualificação O salário Eles acham Os trabalhadores acham Que o salário Está abaixo Do que eles já tem Na carteira E algumas vagas São para outros municípios Ainda de acordo Com a gestora De ações Do trabalho Cleonice Fontoura Muitas dessas vagas São para atender A demanda Do setor florestal Não só em Três Lagoas Mas também na região Tem o setor florestal Tem a construção civil Tem também Na construção civil Tem a terra planagem Então algumas São para fora Isso dificulta um pouco Porque tem a questão Do alojamento A questão De deixar a família Então é uma série De fatores Que está implicando E faz com que Essas vagas Fiquem aí Duzentas Duzentas e poucas vagas Trabalhadores Por sua vez Reclamam Das dificuldades Para conseguir um emprego Apesar de tantas vagas Disponíveis Segundo a gestora De ações do trabalho Cleonice Fontoura Essa dificuldade Se esbarra justamente Na questão Da qualificação Na minha opinião O contrassenso Que existe é o seguinte As empresas Exigem Um tempo De comprovação Em carteira Exigem Uma especialização A pessoa Tem que ter Uma certificação Daquela função E as pessoas Não apresentam Na maioria Dessas vagas Aqui Não tem a qualificação Então fica difícil A empresa Que é uma pessoa Qualificada E as pessoas Não estão qualificadas Vamos ter que pensar Num projeto Para a qualificação Desse pessoal É o que a gente espera Motorista carreteiro É uma das profissões Com muitas vagas Disponíveis Na casa Do trabalhador Mas que também Não está sendo Preenchida Com facilidade Antes A gente colocava Carreteiro Nossa Enchia De candidatos Hoje nós temos Uma empresa Júlio Simões Com várias vagas Para carreteiro E está aqui Demorando Para preencher Então a gente Nós temos que buscar Uma alternativa Para ver como é Que vai ficar Isso Porque Nós estamos aí Com uma fábrica Lá em Ribas Do Rio Pardo Que vai ter uma demanda Muito grande De oportunidades Então Para ter esse preenchimento Para acertar Essa situação Que hoje Se encontra Aqui na casa Do trabalhador Há que se questionar Há que se buscar Uma alternativa Para essa questão Da qualificação Do baixo salário E da vontade Da pessoa também De buscar o serviço Tem que ir atrás Tem que correr Pois é né gente São dois fatores aí Que implicam No preenchimento Dessas vagas Com mais facilidade São muitas oportunidades De emprego Diariamente A gente tem falado aqui Mais de 100 vagas Disponíveis diariamente Na casa Do trabalhador Houve um aumento Considerável Nas vagas Ofertadas Aqui em Três Lagoas Por conta Dessas indústrias De celulose Não só Para Três Lagoas Mas para a região Ribas do Rio Pardo Mas o grande problema Em algumas vagas É a questão Da falta de mão de obra Qualificada Que para algumas vagas Se faz necessário Ter essa qualificação Profissional Por outro lado Tem essa questão Do salário Também Que é muito baixo Gente O salário É que se oferece Aqui em Mato Grosso do Sul Se comparado A outros estados Então tem vagas Que você não consegue Preencher com facilidade Devido a esse salário Que é muito baixo A pessoa Às vezes Ela é qualificada É um profissional Que tem conhecimento No assunto Tem experiência Mas ele não aceita Porque o salário Oferecido aqui Em Mato Grosso do Sul Fica muito aquém Do oferecido Em outras regiões Do país Sete horas e doze minutos Agora Sete e doze Eu quero agradecer A audiência também Da Maria Souza Farias Maria, obrigada Viu pela sintonia Bom dia para você O Roberto Carvalho Também na audiência Ele diz Olha Eu também continuo Usando a máscara No início do jornal Nós falamos aí A respeito do aumento Dos casos de covid Em todo o Brasil Aqui em Mato Grosso do Sul Nos últimos cinco dias Mais de mil casos Houve um aumento De mais de mil casos Confirmados de covid Aqui em Três Lagos Nos últimos 15 dias Foram 191 casos Confirmados Do novo coronavírus E eu estou perguntando Para você hoje Você acha que Deve voltar o uso de máscara Deve ser obrigatório Novamente Em todos os locais Hoje apenas Nas unidades de saúde Se faz necessário O uso da máscara Nos hospitais Nos postos de saúde Na UPA Fora isso Não existe mais Esta obrigatoriedade Será que Esse aumento Dos casos Está associado A isso Ao não uso Das máscaras Ou não Eu quero saber A sua opinião Como você avalia Esse aumento Dos casos de covid E se você é favorável Ao uso das máscaras Novamente Em todos os ambientes Aqui de Três Lagos Participe com a gente Deixe seu recadinho Através do Facebook Do JP News Ou através Do nosso WhatsApp Que é o 999840163 Um abraço também Para o Arão Neves Na audiência Arão Obrigado pela sintonia A Neide Aparecida Também está aqui comigo Muito obrigado O Eder Firmino Também na sintonia A Jaqueline Lopes Paz A respeito dessa questão Do trabalho Ela diz Olha Ana Não é só a questão Da qualificação As empresas querem Experiência em carteira A idade também pesa Porque dependendo Da idade Vejo várias vagas De venda Que algumas empresas Exigem que o candidato Tenha de 18 a 25 anos Como se uma pessoa Com mais idade Não desse conta Pois é Já que tem essa questão Também Porque não é só qualificação E eu conheço Muitas pessoas Que tem qualificação Profissional São pessoas preparadas Tem experiência na carteira Mas também não consegue Emprego com facilidade Aí tem aquela questão Do indica também Infelizmente em muitas empresas Se você não tiver Aquela pessoa para indicar Infelizmente Você consegue uma vaga No mercado de trabalho Wesley Cruz Também na audiência Ercília Ribeiro Bom dia Obrigada pela sintonia Wesley dizendo Desejando que a gente Tenha um dia maravilhoso E diz Olha Vamos usar máscara Pessoal Laudanir Alves da Silva Também na audiência Muito obrigado A Leila Silva A Leila diz Olha Deve voltar sim O uso da máscara A Vivian Tabone Também na sintonia Ela diz Olha Eu e a minha família Segue usando a máscara A Pri também Está na sintonia Ela diz Bom dia pessoal Lembrando Ela está sempre passando Aqui para lembrar Para que as pessoas Sejam doador De medula óssea O pai dela Está na fila de espera Aguardando Por um doador Compatível Até agora nada Tomara que alguém Compareça lá No Emosu E seja compatível Com seu pai É importante Que as pessoas Procurem o Emosu Não só Para doar sangue Mas também Para ver se é compatível Com outras pessoas Que precisam Ser doador De medula óssea Isso é muito importante 7h16 Daqui a pouquinho A gente volta E hoje nós vamos Falar um pouco mais De saúde gente Porque nós vamos Saber como que está A estrutura Do hospital regional E aí O hospital regional De Três Lagoas Vai entrar em funcionamento Agora em junho Ou não Daqui a pouquinho A gente fica sabendo Sobre estes E outros assuntos 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença Na vida de muita gente Centenas de prêmios Sorteados Nas redes sociais E ao longo de toda A programação Das emissoras Do grupo RCN E o prêmio final O Renault Kwid Zero quilômetro Já tem uma dona Parabéns Maria Aparecida Cabanha Esse carro incrível É seu Muito feliz Agradecer a Deus também Pela Pela sorte Pela fé Que eu tinha também De ganhar Que eu falei Que eu ia ganhar E graças a Deus Eu ganhei Obrigado aos Patrocinadores A você que comprou Nas lojas participantes A promoção Explosão de prêmios Só foi um sucesso Graças a você Explosão de prêmios Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento Empresarial da região E coloque o nosso comércio Entre os mais fortes Do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos De história A nossa associação Coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades Que menos fecharam Durante a pandemia Tudo isso Aliado aos diversos Serviços e benefícios Que você Empresário Tem à disposição E claro Uma rede de networking Com mais de 300 empreendedores Pronta para fazer O seu negócio Crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas Mato Grosso do Sul cresce E as ações Da Assembleia Legislativa Estão por todos os cantos Do Estado No dia a dia do cidadão Onde tem crianças E jovens na escola Emprego digno Saúde e segurança Para as famílias Meio ambiente protegido E assistência social Para quem mais precisa Tem o trabalho Do deputado estadual Por meio de emendas E projetos apresentados Discutidos E aprovados Os parlamentares Garantem apoio E recursos Para todos os municípios Do Estado Melhorando a qualidade De vida De quem mais importa O cidadão Sul Mato Grosso do Sul Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo O que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro De especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 Convênios atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região RZN Notícias 7h19 agora 7h19 minutos Eu quero agradecer A audiência também Do Ribamar O Ribamar diz Bom dia, Ana É o Ribamar aqui Do Jardim Alvorada Ligada no RCN Notícias E sou a favor Do uso das máscaras Eu quero agradecer também A Maria Souza Farias O Roberto Carvalho O Roberto diz Olha, eu também Continuo usando máscara A Senuir Cassiano Eu moro na fazenda E sempre que vou à cidade Eu uso máscara Tá certinho Viu, Senuir? A Elisete Cassiano Ela diz Eu acho que deveria sim Ser obrigatório O uso das máscaras O José Andrade Também na sintonia Muito obrigada Pela participação De todos vocês Pelo WhatsApp Da Cultura E da TVC Também estamos recebendo Aqui vários recadinhos Deixa eu ver Quem mandou recadinho Aqui pra gente O Pedro Santos Ele diz Bom dia Ana Parabéns pelo programa Sou Pedro Amigo do seu Joel Olha, obrigada Pedro Pela sintonia A Ricarda Maria Do Jardim Alvorada Diz Bom dia Eu também continuo usando máscara Vamos fazer a nossa parte A Margarete Lopes Diz Olha, na escola do meu neto Tá se obrigando A usar máscara Acho justo Segurança para os nossos Pequenas Olha aí Em algumas escolas Ainda é obrigatório O uso das máscaras O pessoal tá exigindo O uso da máscara A Josi Do Nova Três Lagoas Ela diz Bom dia Ana Aqui é Josiane Eu acho que deve usar a máscara Em todos os locais ainda Eu não deixo de usar a minha Uso em todos os lugares que vou Ana, fui no posto do Nova Três Lagoas Ontem para fazer uma consulta Mas não tem vaga Como assim, né? Só dia 20 de junho Meu Deus Muita demora nesse posto Ainda eles mandam as pessoas Ligar lá E não atendem o telefone Liguei muitas vezes lá E eles não atenderam Nem ligo mais Ô Josi Obrigada pela sintonia Fica aí o registro A atenção, né? O pessoal Os coordenadores aí Do posto de saúde Nova Três Lagoas O pessoal reclamando No atendimento O pessoal não atende o telefone E vaga Só para o dia 20 de junho, hein? Complicado A Maria Nenê também está na audiência Tá digitando aqui pra gente, né? Fiquem à vontade, viu gente? A Martinha lá do bairro Jupiá Também já mandou o recadinho pra gente Ela disse, Ana Todo cuidado é pouco Com máscara também favorável Já mandou uma garrafinha de café aqui Tomando café, né? Muito obrigada a todos vocês Fiquem à vontade para dar a sua opinião 7h22 Vamos de informação agora Gente, olha só que bacana Aqui em Três Lagoas Começou o atendimento Para as pessoas que querem se embelezar É a carreta da beleza Um projeto bacana Idealizado aí Pela Secretaria de Assistência Social Que oferece atendimento Na área de beleza De graça Para as pessoas aqui de Três Lagoas O repórter Rodrigo Lucas Esteve por lá E preparou uma reportagem pra gente Falando um pouquinho mais Sobre essa carreta da beleza Vamos acompanhar Lisos ou encaracolados Seja qual for o tipo de cabelo O que vale é estar bem E em dia com a beleza E esse é um dos objetivos do projeto Carreta Labrisa da Beleza Que está em Três Lagoas A carreta chegou nesta segunda-feira Dia 30 E ficará até a próxima quarta-feira Dia 1º de junho na cidade Realizando atendimentos diários De corte de cabelo Tintura Manicure E pedicure Para homens e mulheres A Kátia é dona de casa E decidiu participar Ela aproveitou a visita da carreta Para mudar o visual Vai dar uma mudada Que eu estava precisando Eu inclusive até comentei com a minha mãe Que eu não fiz que venha dar uma mudada Mas já que antecipou Adorei o dia de hoje Até vir mais cedo Porque eu moro longe Mas adorei o dia de hoje Um dia de princesa mesmo Adorei Todo mundo que estava aqui na equipe Todo mundo O que você acha do projeto? É um projeto muito bom Não só para mim Mas para todas as mulheres Que estão aqui hoje Que todo mundo tem o direito De mudar seu visual Adorei Três Lagoas é a primeira cidade Do Mato Grosso do Sul A receber a carreta Da beleza Labrisa Que vai realizar a transformação No visual de homens E também de mulheres O objetivo principal É devolver a autoestima Dessas pessoas E promover o empoderamento O André é distribuidor Da marca em Três Lagoas Em São Paulo E conta como surgiu A iniciativa de trazer A carreta para a cidade A carreta é uma ação inédita No estado do Mato Grosso Sul A gente trouxe Essa iniciativa Que começou no estado de São Paulo E agora está percorrendo No Brasil inteiro Fornecendo serviços Para pessoas carentes Pessoas que não têm Acesso às vezes A uma melhoria da autoestima A um serviço completo De coloração Nutrição Hidratação Corte de cabelo Aquela sensação de poder Marcar uma hora Num salão de beleza Ficar linda Cuidar de si Melhorar a autoestima Toda aquela coisa Que toda pessoa merece E a gente Da Labrisa Trouxe justamente Essa iniciativa Para a cidade de Três Lagoas Para oferecer Primeiramente Para o pessoal Um pouco mais carente Esse excesso Que todo mundo Deveria ter Segundo ele Os cadastros Foram disponibilizados De forma gratuita Uma semana antes Do início dos atendimentos Através dos CRAS Nos bairros Após isso A pessoa com as 100 em mãos Se dirige a carreta Que está no pátio Do núcleo de estudo E capacitação Da assistência social De Três Lagoas Na rua Sebastião José de Souza No bairro Nossa Senhora Aparecida Com horário já agendado Para atendimento Durante a semana Nós fizemos uns cadastros Das pessoas Que foram As que vão ser feito o atendimento Elas recebem um horário Uma senha E elas vêm até A nossa carreta Apresenta E a gente Procede o atendimento Baseado na sua necessidade Ou da sua vontade Seja coloração Nutrição Corte Entre outros Importante É todo mundo aqui Sair satisfeito A expectativa dos organizadores É atender cerca de 200 pessoas Até o final do projeto A Malu É empresária Possui um salão de beleza Na cidade E se voluntariou para a ação Eu gosto Sempre gostei Sempre participei De todas as ações sociais De Translagos Participo também No asilo Com crianças E essa Quando eu soube Pelo André Que eu trabalho Com a empresa deles Com a marca Já tem um tempo E eu me ofereci Para ser voluntária Eu gosto de ajudar E é importante Você ver o sorriso No rosto das mulheres Que passam por aqui Que saem renovadas Nossa Não tem Tipo assim Não tem alegria maior Do que você ver As pessoas Assim Que estavam precisando De um up No visual Sai daqui Satisfeitas Não tem Alegria maior Para mim De acordo com ela O trabalho mais pedido É a coloração E hidratação Do cabelo E 90% Realizado até aqui Somente em mulheres Corte de cabelo Tratamento Para hidratação Coloração É mais assim Essas coisas assim Que Coloração mesmo Não é todo mundo Que tem condições De pagar Entendeu Então assim A gente atendeu Algumas pessoas Que estavam com o cabelo Branquinho Não por opção Mas assim Porque era o que tinha Não dava para pintar E mais coloração Hidratação E corte Isso daí mais E mais mulher Do que homem Os homens não estão vindo Os homens não estão vindo muito Mais mulheres 90% mulheres Mas o convite é feito também O convite é feito Para os homens E para as mulheres De Três Lagos Três dias De beleza Com a carreta labrissa Que bacana Projeto bacana Desenvolvido aí Pela Secretaria De Assistência Social 7h27 agora 7h27min E conforme anunciado Agora nós vamos conversar Com os responsáveis Pela administração Do Hospital Regional De Três Lagos Porque foi anunciado Que o Hospital Regional Começa a funcionar Agora em junho E aí Vai ou não vai funcionar Hein? E nós estamos recebendo Aqui nos nossos estúdios O Samir Sivieiro Que é o diretor-presidente Do Instituto Aqua Que é o instituto Responsável Pela gestão Do Hospital Regional De Três Lagos E o Demetrius A Secretaria de Estado De Saúde Do Governo Muito em função Da demanda Que hoje vive o país Por leitos De pediatria Então definiu-se Esse início De perfil De hospital Mas também teremos Que também existe Bastante demanda No Estado O atendimento Oferecido nesse início Ele foi definido Em comum acordo Com o município Com o Estado? Exatamente Inicialmente O contrato inicial Do Instituto Aqua É com o governo Do Estado Mas também passou Por uma discussão Junto à Secretaria Municipal De saúde Até enfatizo Que assim Realmente a gente vive Uma demanda Muito grande Por leitos De pediatria No Brasil inteiro Nós temos atuações Em outros estados Do país Então a gente sabe Muito como é que está Essa realidade no país E isso se repete aqui Em Ponta Polona Por exemplo Nós já temos um hospital Em parceria Com o governo do Estado Então passamos Pela mesma dificuldade Então entendemos Que realmente O perfil Que foi discutido Junto ao governo do Estado E ao governo municipal Essa demanda inicial Começar por pediatria O que não quer dizer Que ao longo Dos próximos meses O hospital virá Tendo outras Todas as especialidades Que serão Colocadas em prática No hospital Então inicia-se Em 15 de junho Por esse perfil Mais pediátrico E em mais 45 dias Aí ele já abre Com outras especialidades Todas sendo discutidas Junto sempre Ao governo do Estado E o governo municipal Quais são as próximas Especialidades Que serão oferecidas No hospital regional De Três Lagoas Como o Samir colocou Na segunda etapa Esse mini hospital Pediatra Ele sobe Para termos Enfermaria pediátrica UTI Serão 10 leitos De UTI pediátrica 10 leitos De UTI cirúrgica E UTI geral E estaremos implantando Também o centro cirúrgico Com 10 salas cirúrgicas Então na segunda fase Nós teremos Um pronto-socorro Pleno Com todo o atendimento Adulto e pediátrico O ambulatório Também já vai Contemplar As especialidades cirúrgicas E nós teremos E nós teremos Então um hospital Já com cirurgias Vamos estar fazendo Cirurgias eletivas Que também é uma demanda Vinda da pandemia Então Teremos um hospital Já com PS Pleno Com UTI UTI pediátrica E adulta E centro cirúrgico Completo Também com 10 salas cirúrgicas Em pleno funcionamento E quando que o hospital Começa a funcionar 100% Com todos os atendimentos 100% A previsão É de até 8 meses Entre 6 a 8 meses Justamente por conta Assim Nós temos O governo do estado Disponibilizou Todo o financiamento Da construção Do hospital Fez o contrato Conosco Para que nós Façamos a gestão E algumas áreas Precisam ser adaptadas Por exemplo Nós teremos Hemodinâmica Ressonância magnética Tomografia Todos os equipamentos Estão comprados O que precisa São adaptar As salas Para recebimento Desses equipamentos Por exemplo Especificamente De tomografia E ressonância Você tem que Fazer a baritagem Das paredes Para que não haja Vazamento De contaminação Para quem vai trabalhar Então Essas Por exemplo São algumas adaptações Que a gente vai ser feito agora A partir do dia 15 de junho A gente entrando Dentro do hospital A gente começa A fazer essas adaptações E aí vai gradativamente Aumentando a oferta De serviços Hoje o hospital A obra e se estrutura Está pronta Ela tem uma Com a quarta ala Que será construída Ainda também Hoje ele está Com 118 leitos 116 leitos 116 Serão mais 70 leitos Mais 70 leitos Que é um último bloco Que será Construído ainda Para contemplar Maternidade E algumas outras especialidades Esse será dado início Ainda esse ano Pelo governo Para finalizar Quando finalizado Ele terá 180 leitos Então quer dizer Que todos os equipamentos Já foram adquiridos Só falta instalação Esse processo? Falta adaptação Dos espaços Para instalação E de qualquer maneira É importante Colocar que nessa Segunda fase A gente já vai ter Quase que plenamente Atividade Nós ainda não teremos Após a segunda fase Quer dizer Daqui a 60 dias Nós não teremos Basicamente A cardiologia De alta complexidade Que demanda A instalação Como o Samir colocou Da hemodinâmica É um aparelho Mais sofisticado Uma coisa Mais sofisticada Mas também já Está dentro do processo A gente fazendo A instalação Nós vamos chegar Na terceira fase Então daí Com plenitude Inclusive de atendimento Em cardiologia De alta complexidade Mas já na segunda fase Nós teremos Os 116 leitos Completamente ativos E toda a estrutura Cirúrgica E de terapia intensiva E ambulatorial De especialidades Também Toda ela funcionando Então o hospital Já vai estar Com 90% Pelo menos De sua plenitude A partir Da segunda fase Fica faltando Só a terceira fase E depois A conclusão Da alacê Lá Que serão Mais 70 leitos Do complexo materno Infantil Então vai ser Um hospital De alta complexidade Também E vocês já discutiram Com o hospital Auxiliadora Como que vai ser O atendimento O mesmo atendimento Oferecido no hospital Auxiliadora Ou nos demais hospitais Da cidade Vão ser oferecidos No hospital regional Ou não Serão atendimentos Diferentes Não A definição do perfil Do atendimento Do hospital regional Ele é feito junto Ao governo do estado Que é quem faz A regulação Do atendimento Para nós Inclusive Essa discussão local Não passa muito Pela gente Pela administração Do hospital Esse perfil É definido Localmente Qual que é a necessidade Local E aí A partir disso Que define-se Qual que é o perfil De atendimento Nós tivemos Com a direção Do hospital Auxiliadora Mas essa Definição de perfil Quem faz É mais São mais os governos É o governo estadual Com o governo municipal Inclusive Com as outras Nove prefeituras Que nós temos Que também serão atendidas Que serão regulados Ou seja O atendimento Feito no hospital regional Ele é regulado Para a gente Ou seja Ele é uma demanda Que vem dos municípios Para cá Mas organizada Pelo governo do estado O senhor falou aí De pediatria UTI Então quer dizer Que essa grande demanda Que sempre teve Em Três Lagos Hoje Porque não temos Uma UTI neonatal O hospital Auxiliadora Está prestes Também A instalar Enfim Depende também Do ministério Habilitação O hospital regional Vai ter a UTI neonatal? Inicialmente Nós vamos ter UTI pediátrica A UTI A terapia intensiva Neonatal Está sendo contemplada Para quando tivermos O complexo materno-infantil Entendeu? Nessa primeira fase Nós teremos OTI pediátrica Futuramente O complexo materno-infantil Vai haver E o que o Samir Colocou Sobre a regulação Estadual É importante Que a comunidade Tenha esse entendimento Até o nome Da unidade É o hospital regional Da Costa Leste Ele é uma unidade regional Ele vem atender A macro região De saúde Aqui de Três Lagoas E até Nós Quando tivermos Um paciente No nosso pronto-socorro E precisarmos Internar Nós vamos solicitar A vaga Para essa central De regulação estadual Então A nossa relação Com os hospitais Municipais Do município Ela passa Por essa regulação Estadual Os leitos São do estado E toda a regulação É feita por eles E Então a gente Consegue Separar Bem o que é O município Que é A central De regulação Estadual A ideia na verdade É que pacientes Desses municípios Bataguaçu Brasilândia Paranaíba Enfim Pacientes que até então Eram levados Para a capital Para Campo Grande Sejam trazidos aqui Para Três Lagoas Para o hospital regional Isso O hospital surge Para atender Essa demanda justamente É uma discussão De São dez municípios Me corrigindo Se eu estiver errado Mas são dez municípios Que são Referenciados para cá Então as demandas Que até então Não eram resolvidas Localmente Elas serão atendidas Agora a partir De dia 15 de junho No hospital regional O senhor falou que começa Pelo atendimento Da pediatria Vocês já conseguiram Contratar esses médicos Pediatras Porque a gente sabe Que existe uma falta Uma carência De médicos pediatras Em todo o Brasil Vocês conseguiram Atender essa demanda? Eu diria que a equipe Está praticamente 100% montada já Pelo menos as informações Que eu tive até ontem Estavam praticamente Definidas aqui Começa com quantos Médicos pediatras? Nós vamos começar Com o atendimento De pronto-socorro Então a demanda A pediatria De alta complexidade Ela tem Uma carência Mas a pediatria Como um todo Não é Bem assim Então Esse início Com Médico Pediatra intensivista E médico Socorrista Pediatra socorrista Clínico Existe uma tranquilidade Para a gente conseguir E nós fazemos A contratação Desses profissionais Através de empresa Médica Contratada E essas são Grandes empresas Que tem Condição de trazer Profissionais de fora Se for o caso Então a gente tem Bastante tranquilidade O processo que o Instituto Aqua Utiliza na Contratação Desses profissionais É um processo já Até vindo Da expertise Do Instituto Aqua E da grandeza Hoje o Instituto Aqua Tem mais de 9 mil funcionários São quase 30 unidades Geridas pelo Instituto Aqua E então a gente tem Essa tranquilidade Mas obviamente Que serão Priorizados Essa empresa Vai priorizar Os médicos locais Que são Mão de obra Já conhecida E com mais Tranquilidade também Então Essa semana Já estamos Finalizando Esse processo E devemos Já ter a equipe Prontinha Para 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 Recentemente O Instituto Abriu Um processo Seletivo Para Contratação Desses Profissionais Vocês Já concluíram Esse processo Todos os Profissionais Que vão Atuar No Hospital Regional Foram Contratados Pelo menos Para Essa Primeira Fase Sim Na verdade Sim São processos Diferentes A contratação Dos profissionais Médicos É feita Por empresa Médica E isso No nosso Formato É muito interessante Porque assim É como se fosse Uma concorrência Nacional Então a gente Consegue abrir Para empresas Do país Inteiro Participarem Que estejam Dispostas A vir para cá Fazer a gestão Da parte Médica E a Contratação Dos seletistas É feita Um processo Seletivo Com avaliação De graduação Entrevista Pessoal E essa Primeira etapa Nós já Finalizamos Serão 150 Contratados Que começam Amanhã Já com Integração Capacitação Deles Para que Estejam Prontos Para o dia 15 Então Essa Primeira etapa Já foi Finalizada De um formato Muito transparente Que pode ser Acompanhado Pelo site Do aqua Instituto aqua.org.br Todos os processos São publicados Lá Acompanhados Por quem Fez a inscrição E ele foi Finalizado E inicia-se Amanhã Com a Capacitação Desses profissionais E a integração A partir Da gestão Que o aqua Faz Foi necessário Contratar muitos Profissionais De fora De outras cidades Ou a demanda Que de Três Lagos Atende Ou não Surpreendentemente Nós tínhamos Até Uma expectativa De ter Bastante dificuldade Para a Atenção Desses profissionais Mas Nós tivemos Mais de Para essas 150 vagas Tivemos Mais de 3 mil Inscrições Então Aí fizemos A seleção Curricular E Depois chamamos Para a entrevista Os currículos Selecionados E não tivemos Assim Grandes Dificuldades É óbvio Que Um tipo Mais especializado Ou outro Houve menos Inscrições Mas de uma maneira Geral Para o corpo De enfermagem Que era A nossa Insegurança Maior Tivemos Bastante Disponibilidade De vagas E a maioria Creio De De Própria Da própria Cidade No máximo Alguém Da região Do outro lado Do rio Da proximidade Dos municípios Mais próximos O hospital regional Ele foi projetado Claro que Para atender A demanda Da região Mas também Para ser um Hospital escola Para atender O curso de medicina Você já Firmaram Uma parceria Com a UFMS Para que Ele seja Também Funciona Como hospital escola Na verdade Nós já fizemos Os primeiros contatos Avançamos Até um pouquinho Já Demetro Precisamos Só formalizar Isso nos interessa Muito Para a instituição Interessa muito Sei que para o governo Do estado Também interessa muito Porque para nós É nada melhor Do que ter Uma mão de obra Qualificada Aqui já Então você Consegue Ofertar Esse espaço Para os estudantes E você consegue Formar pessoas Já num perfil Adequado Do que a gente Já trabalha Tampouco Do que o Demetro Falou O Instituto Acordi tem 23 anos Cerca de 9 mil Colaboradores 30 unidades Espalhadas pelo país Já tem Parcerias Com algumas Outras universidades E aqui nós Tivemos Alguns contatos Já com a Universidade Federal Estamos só Finalizar um Convênio De fato Mas é de total Interesse Para todas as partes E eu acho Que ali É um campo De estudo Muito interessante Para os estudantes E é um campo De atração De profissionais Para nós E que nos Interessa Muito Então com certeza O trabalho Para que seja Um hospital Escola Ele avança Desde já Também A gente Recentemente Viu aí Hospitais Filantrópicos Realizando manifestações Protestos Devido ao baixo Recurso Que é disponibilizado Pelo governo Federal Para manter Os hospitais A gente sabe Que não é fácil Manter um hospital Essas casas Passando por dificuldades Como manter um hospital Regional Do porte Do de Três Lagoas Dessa estrutura Oferecendo bom Atendimento Para a população Olha Posso falar Da experiência Que nós temos Já com o governo Do estado Do Mato Grosso do Sul Há três anos Nós fazemos gestão Do hospital De Ponta Porã Num formato Exatamente Igual Ao que será feito Aqui em Três Lagoas Nós nunca tivemos Nenhum problema Financeiro O que o Instituto Aqua Como Organização Social De Saúde faz Faz a gestão Do recurso público Que o governo Do estado tem Então em três anos Que nós já temos Essa parceria estabelecida Com o governo aqui Em nenhum momento Tivemos nenhuma Dificuldade financeira Então Não é da nossa parte Ter como falar Qual que é essa dificuldade Graças ao bom trabalho Feito pelo governo Do Mato Grosso do Sul Financeiramente E administrativamente E falo inclusive Na pessoa do secretário Flávio Brito Que hoje Responde Pela pasta Uma grande parceria De fato O que é a gestão A gestão é uma parceria De uma organização social Com o governo Então aqui de fato A gente consegue mostrar Como esse modelo funciona Inclusive a gente vinha De um modelo Desacreditado no estado Quando nós entramos aqui Há três anos Exatos Em fevereiro De 2019 Nós iniciamos o trabalho Em Ponta Porã Três anos depois A gente conseguiu Entregar uma unidade A qualificação ONA Que é uma qualificação De excelência De atendimento Dentro de uma unidade Então quer dizer A gente tem uma unidade Gerida 100% Pelo SUS Em parceria Com uma instituição Sem fins lucrativos Que somos nós Que é o Instituto Aqua Só que assim É diferente De uma filantrópica A gente faz a gestão De um hospital Do estado Numa parceria Estado Iniciativa privada Sem fins lucrativos Ministério da Saúde Repassa o recurso Para o governo do estado E o estado Fica obrigatório De repassar para vocês E tem também Recursos do próprio estado E não só Ministério da Saúde Qual que é o valor Que vai ser Para poder administrar Necessário Para manter A estrutura Do Hospital Regional De Três Lagoas Aqui é cerca De 6 milhões E 800 por mês 770 Dá para fazer Um bom trabalho Dá para Para cubrir Todos os jatos Tem que fazer Uma ginástica boa De saber Como lidar Com diferentes situações Mas é o projeto Que foi apresentado Então nós estabelecemos Um teto Dentro desse valor Que foi estabelecido Em edital Vencemos um edital Com outros concorrentes Inclusive Então esse é o teto Estabelecido Para que a gente Faça a gestão A partir desse valor Teto Aí é o trabalho Que é um pouco Da nossa vantagem Nós conseguimos Comprar melhor Contratar melhor Então assim É essa Engenharia financeira Administrativa Que nós temos que fazer É a expertise Que vocês têm Você já administra Hospitais de onde? Quais cidades? Atualmente nós temos Contrato com três governos Do estado Mato Grosso do Sul Espírito Santo Em Maranhão Bom, a gente fica torcendo Para que dê certo Esse atendimento Porque esse hospital regional Foi tão aguardado A gente acompanha Todo o processo Desse hospital Desde 2011 Quando foi anunciado Pelo então Ex-governador Pelo então Governador André Putinelli E agora Depois de Mais de dez anos Vai se tornando Uma realidade Tomara que dê certo Que possa prestar Um bom atendimento Para a população De Três Lagos E de toda a região É o que a gente espera Com certeza Esperamos também Colocamos à disposição O nosso trabalho A experiência de 23 anos Do Instituto Aqua Aqui no estado A experiência de três anos Junto já Ao governo do Mato Grosso do Sul A experiência de Ponta Porão É um exemplo Muito interessante Para que a população De Três Lagos E região Possa saber Como é que A gente atua Junto ao governo Fala com muito orgulho Do exemplo Que é lá De ter pegado Um modelo desacreditado E ter transformado Numa ação Que hoje Ele é reconhecido Nacionalmente Internacionalmente Porque a qualificação ONA A certificação ONA Ela é internacional Na verdade Então hoje A gente tem reconhecidamente Dentro do estado Do Mato Grosso do Sul Já um exemplo Dessa parceria De que deu certo Então a gente espera Ter Trazer para a população Da região O mesmo trabalho A mesma dedicação Que a gente já tem Em outras 29 unidades Do país Pois é O Demetrius Sai com esse desafio Também Que não é fácil Administrar um hospital Dessa estrutura Dessa fortidão Né Demetrius? É realmente É desafiador Mas eu sou Bastante Vinculado ao SUS Como profissional de saúde Também Eu amo o SUS E entendo Que a forma De gestão Dessa unidade É a melhor possível A gestão Do estado É uma gestão Do estado Em contrato De gestão Com a OAS Ela traz Uma tranquilidade E eu te falo E eu te falo Com bastante Segurança Que eu não Aceitaria Esse desafio Se fosse para fazer A gestão Pública Da unidade Mas a gestão Nesse sistema De contrato De contrato De gestão Com a organização Social Você traz Uma celeridade Uma tranquilidade Para a gestão Que você não tem Infelizmente Você não tem Na gestão Pública Então é isso Que possibilitou Em última instância Nós estávamos Acompanhamos o projeto De Ponta Porã Estava a diretor-geral Lá Nós pegamos Uma unidade Completamente destruída E entregamos Como a primeira unidade 100% SUS Acreditada Nível 1 No Estado E o 16º No Brasil Que é talvez Tão grande Então Nós vamos Em nome de Jesus Nós vamos colocar Aqui o segundo Hospital acreditado Vamos fazer Acontecer E eu tenho Certeza Que Com o envolvimento Do Estado Com a boa disposição Política Do Estado E da gestão Estadual Na pessoa Principalmente Do Flávio Brito Pessoal daqui Também Doutor Eduardo Rocha Todo mundo Disposto A fazer Acontecer A coisa E nós vamos Conseguir De imediato Já dia 15 Se Deus quiser No aniversário Da cidade Conseguir Começar Esse projeto Que é bastante Desafiador Mas é um projeto Muito bonito Até lembrando Você colocou Como hospital Escola Ontem Eu ainda vi Alguém Falando Hospital Universitário Ele vai ser Um hospital Escola Mas não vai ser Hospital Universitário Porque ele vai Continuar sendo Gerido Pelo Estado Então Nossa disposição É bastante grande E a receita Através do Instituto Aqua Através da gestão Por OS É No meu ponto De vista Mais Mais fácil De dar certo Nós vamos Conseguir Tomara E nós estamos Aqui torcendo Para que isso Para que seja Um ótimo hospital E ofereça Um excelente trabalho Um excelente Atendimento Para a população Quero agradecer O Samir Demetrios Também Pela entrevista Boa sorte Para vocês E vamos estar Acompanhando Dia 15 Então Esse início De funcionamento Do hospital Tá bom? Nós que agradecemos Agora são 7 horas e 51 minutos 7 e 51 E por falar No aniversário Da cidade Gente Neste ano O tradicional Desfile Cívico Em comemoração Aos 107 anos De Três Lagoas Vai acontecer Na área da NOB Da Esplanada Da NOB Por conta disso A Prefeitura Corre contra o tempo Para concluir As obras De infraestrutura Nesta região A área da antiga Noroeste do Brasil NOB No centro De Três Lagoas Recebeu a pavimentação E o calçamento De quatro quarteirões Com redutores De velocidade As obras Foram realizadas Pelo departamento De obras e serviços Da Secretaria De Infraestrutura Hugo Xavier É morador Há 20 anos Na esplanada Da NOB E disse Que não esperava Que o asfalto Chegasse tão rápido No bairro Olha Para mim É um marco Na verdade Eu achava Eu acreditava Que vinha já O asfalto Para cá Mas não Com uma pressa Assim rápida Como veio Para mim É uma grande alegria Eu estive conversando Com os vizinhos Aqui Todos estão alegres Contentes Com essa ação Essa ação Que foi feita Ao nosso favor Aqui Na época Era Era um tempo Assim Que os carros passavam Caminhão pipa Tinha que estar molhando Aquilo ali E assim Muitas pessoas gripadas Com Com Pela poeira Né Mas assim Eu fico muito contente Muito alegre Junto com Com os demais Que está aqui A minha volta Né A gente senta aqui Conversa Foi um marco Para nós Além de ruas Na NOB Que foram pavimentadas Pela própria equipe Da prefeitura Uma empreiteira Contratada Pelo próprio município Também executa Obras na interligação Das avenidas Rosário Congo Custódio Andriz E Clodoaldo Garcia Que dará acesso As ruas da Esplanada Trata-se De uma rotatória Alongada E a empreiteira Corre contra O tempo Para que as obras Sejam concluídas Neste começo Do mês de junho Agora Já que o tradicional Desfile cívico Em comemoração Ao aniversário De Três Lagos Pela primeira vez Será realizado Na Esplanada Da NOB Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro Essa obra Tem que ser concluída Até o dia 10 de junho Essa onde nós estamos Aqui Acredito eu Que essa obra Dessa intercessão Da Rosário Congo Seja concluída Até o dia 10 De junho Ela está pronta Né Essa Aqui nós estamos Com duas etapas Duas frentes Uma com a empresa E a outra Com o nosso Por conta própria Que é o município Que está fazendo A pavimentação De lateral Né Então aqui Creio eu Que até o dia Creio não Até o dia 10 Tem que ficar pronto Né Que não é Pensarmos positivo Porque já temos Uma programação O desfile da cidade Vai ser aqui Na área central Lateral Com a avenida Rosário Congo Onde nós vamos Vamos ter o espaço Para todos os papais As pessoas Que vão vir Prestigiar Ter aí o seu espaço Para poder estacionar Os seus veículos É Está aí então Né gente O tradicional Desfile cívico Vai ser na esplanada DNOB Neste ano E as obras Estão a todo vapor Nesta região 7h54 Já já A gente volta Com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Para você A CITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas R.C.N. Notícias Construir é mais Que vender os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Telefone 3522 0454 Venha construir Com a gente Empresário Agora o papo É com você Faça parte Do maior movimento Empresarial Da região E coloque O nosso comércio Entre os mais fortes Do Mato Grosso do Sul Além dos mais De 90 anos De história A nossa associação Coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades Que menos fecharam Durante a pandemia Tudo isso Aliado aos diversos Serviços e benefícios Que você Empresário Tem à disposição E claro Uma rede de networking Com mais de 300 Empreendedores Pronta para fazer O seu negócio Crescer ainda mais Faça parte Do nosso time Faça parte Da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas Mato Grosso do Sul Cresce E as ações Da Assembleia Legislativa Estão por todos Os cantos do Estado No dia a dia Do cidadão Onde tem crianças E jovens na escola Emprego digno Saúde e segurança Para as famílias Meio ambiente protegido E assistência social Para quem mais precisa Tem o trabalho Do deputado estadual Por meio de emendas E projetos apresentados Discutidos E aprovados Os parlamentares Garantem apoio E recursos Para todos os municípios Do Estado Melhorando a qualidade De vida De quem mais importa O cidadão Sul-Mato Grosense Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo O que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar À sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 Convênios atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região RZN Notícias 7h57 agora 7h57 E atenção gente Encerra hoje O prazo Para declaração Do imposto de renda Viu? O primeiro lote Da restituição Também começa A ser liberado Nesta terça-feira A Ingrid Rocha Preparou uma reportagem Traz os detalhes Para a gente Mais de 428 mil Declarações De imposto de renda Foram recebidas Até o momento Pela Receita Federal A expectativa É que sejam enviadas 478 mil 3% a mais Do que no ano passado Quando foram encaminhadas 463 mil Para quem ainda Não enviou O delegado Da Receita Federal Em Campo Grande Clóvis Ribeiro Sintra Orienta a declarar Mesmo que faltem Algumas informações E depois realizar A retificação Caso não tenha Toda a documentação Para apresentar Na declaração Que entregue A declaração Ainda que De uma forma Incompleta Mas Corra Atrás De toda a documentação Para que no momento Seguinte Ela possa fazer Uma retificadora Por que isso? Para ela não correr O risco Digamos que ela Não declarou Um determinado rendimento Porque não tinha Um informe De rendimento E No processamento Dessa declaração Porque existe A DIRF Que é a declaração De imposto de renda Retido De uma fonte Que faz o batimento Com a declaração De imposto de renda Da pessoa física E aí vai verificar Olha Existe aqui A fonte pagadora Declarou que pagou Para fulano Mas o fulano Não declarou Esse recebimento E aí no batimento Desses dados Verifica-se o que? Uma omissão Dessa informação Na declaração E pode muito bem Ele não ser Intimado a prestar Os devidos esclarecimentos Porque isso está muito claro Para a Receita Federal E já faz a notificação De lançamento E aí tem o que? Tem a multa Além da cobrança Do imposto devido E se você ainda Não fez a declaração Do imposto de renda É possível realizá-la Até hoje E ainda com doação Para isso É necessário Emitir um documento A destinação Pode ser de até 6% Sendo 3% Para o fundo Da criança E do adolescente E 3% Para o fundo Do idoso É uma ação De cidadania fiscal Você faz com que Esse dinheiro Seja aplicado Pelos conselhos Aqui Nessas instituições Cadastradas E não vão Para o Caixa Único Do Tesouro Nacional Ou seja Esse dinheiro Fica no fundo Que você escolheu Se for um fundo Estadual Fica no estado De Mato Grosso do Sul Ou outro estado Que você escolheu E o municipal Você pode escolher Lá na própria declaração Tem um município lá Então você pode escolher Capo Grande Mundo Novo Itaquiraí Três Lagoas Enfim Qualquer município do estado O primeiro lote O primeiro lote da restituição Começa a ser pago Nessa terça-feira Os outros lotes Devem ser disponibilizados No último dia útil De cada mês Oito horas em ponto Oito horas em ponto Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta terça-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada Pela tua participação Pela tua sintonia Para você que esteve conosco Até agora A gente volta amanhã A partir das seis e trinta Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo para você Uma excelente terça-feira E até amanhã E aí E aí E aí E aí